Porta-vou Centro Integrado Gestão Crise Odete Viegas, a tua declaração e a Centro Convenções dele terça-semana. Odete explica, número 1, saem a casa, também equipa a epidemiologia, alô na surveillance, mas em uma sida nebe alô na contacto, o cidadão nebe confirmado positivo COVID-19, o debele alô teste. Total número de testes, Hamuto, 597, Itacompara-Rorceic, 480. Total resultado do laboratório pendentes, 206. Rússia, 206, Itabó-Tseram-Oxrona, Catequia-Liquiçá, Itahá-Lohela, Surveilén-Sentinel. Ida-ne, Iha número Ida, 36 números nebe-maca, halohela, ha-saimos a mostra, inclui Iha, 206 nebe-maca, resultado Itacahem. Total cumulativo, caso confirmado, Itamantem, 24 pessoas. Rússia, 24, Ia, tu explicamos, na enrua positivo, ma-ka-saiona, e na enrua provável, ma-ka-itabó-Tseram-Atene, recuperado na enene. Total caso recuperado na enene, número mate la Iha. Total profissionais saúdi, nebe-maca-ia-carantina, hamuto 40 pessoas, mantém Hanessa-Horseic. Dados ba-carantina, no auto-carantina, total hamuto, 411, Rússia, 411 ne, garantina, 363, Rússia, 363, Dili, 294, município, 69. Auto-carantina, total 48, Rússia, município, 40, Rússia, Rússia, 8. Total, emane, bem-maca-ia-carantina, passam na 14 dias de carantina, hamuto, 1.702. Rússia, 1.702, 345, Rússia, município, não, 1.357, Rússia, Dili. Tudados, nebefosai, o centro integrado gestão crise, e a loron do anulo resenual, o fulano abrirne, e a emana, em atos tolo, nem nulo resenrito, mas a tudo, resultado, teste negativo, o sítotal suspeito, Covid-19, na em atos lima, se é nulo resenrito. Cidalia Fátima, Jaime dos Santos, G.M.N. 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 Obrigado.